A salada na casa da Ilda tem cada vez mais folhas e menos tomate. Coloco menos. Se eu levava um quilo, eu levo meio quilo. Nem Goiás, sendo o maior produtor de tomate do Brasil, está fazendo muita diferença. Por aqui o produto está sendo vendido em média a R$ 8,00 o quilo, mas pode chegar até R$ 15,00. Em todo o Brasil, a alta média do preço do tomate foi de quase 18% só em novembro. Outros alimentos também estão mais caros. A cebola, mais de 13% e a batata, quase 9%. Está tudo mais caro, mais difícil. Cada dia está mais difícil. Antes de ir às gôndolas, às pastileiras, pega o folder que se encontra na entrada do supermercado e pesquisa. O segmento alimentos e bebidas puxou a alta na inflação do mês de novembro, calculada pelo IBGE. O índice em Goiânia chegou a quase 1%, praticamente o dobro da média nacional. No caso do grupo de alimentação e bebidas, vale a pena chamar a atenção para o fato de que esse grupo acumula aumento de 11,2% nesse ano de 2022. É um aumento mais de duas vezes superior ao do índice geral, que até agora acumula 5,35%. No mês, a inflação chegou a 0,66%, também acima da média do Brasil e a terceira maior entre todas as capitais. É o terceiro mês seguido de alta. A inflação acumulada do ano é de mais de 4%. Também tiveram alta os grupos de saúde, influenciado pelo aumento no preço dos produtos de higiene pessoal, e transportes por causa dos combustíveis que voltaram a subir. Nesse mês de novembro, a gente teve um grau de espalhamento da inflação um pouco maior do que no mês de outubro. Ou seja, a inflação está atingindo um número maior de bens e serviços que são consultados pelo IPCA-15. A inflação está atingindo um número maior de bens e serviços que são consultados pelo IPCA-15.